Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se fores à Vila Nova de Mil Fontes, não deixes de visitar o Forte de São Clemente. O Forte de São Clemente, também conhecido como Castelo da Vila de Nova de Mil Fontes, fica na povoação com o mesmo nome, dentro desta área protegida. Erguido em posição dominante sobre a Vila Piscatória, na margem direita da Foz do Rio Mira, tinha a função de proteção do seu porto e das incursões de piratas vindos do norte de África. Se fores ver este castelo, não deixes de ir a tomar um banho à Praia do Malhão. Vamos lá. 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 Obrigado.